Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3ds Max Hoje nós vamos fazer uma modelagem de um volante, um volante do tipo esportivo Vou mostrar para vocês aqui a referência que já está separada E caso vocês queiram baixar essa mesma referência é só acessar o nosso site GFX Total.com.br barra blog e lá você vai encontrar a postagem juntamente com esse arquivo Então aqui está a foto do volante, vocês também podem encontrar um outro volante para poder acompanhar a videoaula Porém é indicado que você acompanhe através desse porque nós vamos passar algumas dicas aqui Que vão ser úteis para esse tipo de modelagem Então como vocês podem ver nós temos um modelo aqui que ele é parte metálica Um tipo hard surface, essa parte central Nós temos uma parte de tecido que é essa parte costurada aqui branca, acima e abaixo E nas laterais nós temos aqui uma espécie de couro sintético, uma espécie de emborrachado Então tudo isso nós vamos fazer aqui dentro do 3ds Max E depois nós vamos aprender como detalhar essa malha Então iniciando aqui o nosso tutorial vamos lá para dentro do 3ds Max E vamos carregar a nossa imagem de referência Então primeiro criamos aqui um plane na vista front Ainda na vista front eu vou tirar aqui os segmentos desse plane E arrastamos a imagem para cima desse plane Arrastamos a imagem e ela foi carregada aí perfeitamente na viewport Agora vamos utilizar aqui a perspectiva mesmo Clicamos sobre o botão F para visualizar a vista front E o botão F3 para visualizar o desenho E o F4 para poder visualizar o while E aqui a nossa imagem está pré-configurada Vou voltar para a perspectiva, o botão P Vou arrastar essa imagem um pouquinho para trás aqui em relação ao meu grid Agora o F novamente E o botão G para apagar o grid aqui Para não atrapalhar na modelagem Ok, eu posso iniciar esse desenho aqui por qualquer parte Na verdade essa modelagem eu posso iniciar por qualquer parte Eu tenho o costume de começar sempre pelo meio dos objetos Porém dessa vez eu vou fazer de uma forma diferente Vou começar pelos cantos, pelas laterais Então vamos começar a modelar essa parte aqui Essa parte preta, esse emborrachado E depois nós criamos as outras peças, ok? Então vamos lá Para a gente poder começar eu vou criar aqui um plane na minha cena Eu sempre antes de fazer essa modelagem Nós fazemos um estudo Então como eu mostrei para vocês na aula anterior Onde nós criamos um pneu de um trator Nós temos sempre que estudar como que será feito o nosso modelo Fazer uma espécie de um planejamento E esse planejamento você pode definir também uma topologia Aqui no Photoshop, só para mostrar para vocês, para não ficar dúvida Eu fiz aqui um pré-planejamento Onde eu sei que esse modelo tem parte hard surface Essa parte aqui metálica E temos também a parte interna do volante Que não será modelada Mas para nível de informação vocês vão notar aí que Existe essa parte interna dentro do volante E temos aqui a estrutura Essa parte de acabamento aqui do volante Essa parte de plástico Ou emborrachado E uma espécie de cor sintético Então voltando lá no 3ds Max Vamos começar essa modelagem Como eu falei, eu vou começar por essa parte aqui da lateral Então eu vou criar aqui um plane na vista perspectiva Esse plane aqui Eu vou converter ele como edit pole Vamos converter aqui como editável Vamos fazer aqui um connect No centro dele Aumentar com a escala Vamos fazer aqui um chamfer agora Vamos chamfrar essa seleção Chamfrei a seleção aqui com um segmento Como vocês podem ver A aparência é bem parecida com isso Vocês estão vendo aí Selecionamos todo esse modelo Vou excluir essas linhas aqui no centro Para não atrapalhar Através do botão remove E agora vamos dar um insert Para poder inserir Malha nesse objeto Puxa um pouquinho para cima aqui Como vocês podem ver aí E agora vamos terminar de fechar Para essa topologia desse mesmo objeto Então vamos dar um connect nessa parte Aqui eu vou dar um novo connect também E aqui eu continuo fazendo esse mesmo procedimento Damos um connect Esse connect aqui eu acabei Conectando mais partes Não é a nossa intenção Aqui eu vou colocar alguns segmentos Vou colocar aqui uns 4 segmentos mais ou menos Damos um ring connect Um connect com um segmento somente aqui no meio E para poder finalizar aqui Damos um target valve Então damos um target valve Aqui não vai funcionar Porque nós temos que fazer um connect primeiro Agora sim Target valve funciona perfeitamente Mesmo procedimento aqui do outro lado Connect Target valve E temos já a nossa primeira peça Como vocês podem ver aí Essa peça Eu vou selecionar toda essa parte aqui do meio dela Através da vista top Selecionei o meio Vou puxar um pouquinho para o alto Bem pouco Só para ter esse efeito de uma peça arredondada Com essa peça aqui Eu vou girar ela 90 graus Então eu pressionou o botão A Para poder habilitar minha ferramenta snap toggle Do ângulo E agora na vista front Botão F Vou levar esse modelo aqui para Para uma cópia E assim eu vou começar com ele Então vamos lá Primeiro Eu vou posicionar esse modelo mais ou menos aqui Vamos dar aqui uma ferramenta bend Ferramenta bend Como nós vimos É uma ferramenta que cria torções nos nossos objetos E ele aqui vai criar uma torção Uma direção de 90 graus Nesse caso aqui menos 90 E o ângulo Vou colocar aqui um ângulo X O ângulo vai ficar mais ou menos aqui em cento e poucos graus Como vocês podem ver aí Nós já temos um ângulo pré-definido Vai ser um pouquinho menor que 100 graus E agora eu posso só posicionar essa peça aqui no local que ela deve ficar Então aqui eu quero que essa peça fique mais ou menos aqui Eu estou só considerando apenas um lado Não todos os lados Então aqui É somente essa parte aqui do volante Não é para levar em consideração toda a modelagem agora E aqui já dá para fazer uma espécie de um começo Com essa parte aqui pronta Convertemos o objeto como editável Excluímos parte que não vamos utilizar nesse objeto E o restante Eu posiciono aqui até manualmente mesmo Vamos posicionar mais ou menos aqui nesse ponto Vou abrir um pouquinho com o modicador de escala E faço mais um connect aqui Então damos um novo connect E aqui como vocês podem ver Eu não consigo enxergar através da minha peça Mas eu já sei mais ou menos como ela está se portando aqui Se eu quiser modificá-la um pouquinho Vamos voltar aqui para a vista novamente Aqui eu vou utilizar a ferramenta de escala Utilizamos a ferramenta aqui Scaler Para poder reposicionar E se eu quiser ver através dessa peça Nós temos a opção C-Truth Vocês se recordam já falei sobre ela também Uma opção muito interessante Onde nós vemos através do nosso objeto E isso facilita muito na hora da modelagem Vocês podem ver aí Ficar um pouquinho mais direto ao ponto Para poder fazer alguma modelagem Aqui eu vou só Posicionar esses primeiros pontinhos de Vertex Essa primeira etapa da modelagem Ela é mais cansativa, é natural Nós perdemos um pouquinho mais de tempo Preparando essas peças Porém depois fica bem rápido e bem fácil Vocês vão ver mais à frente Que fica mais tranquilo essa modelagem aqui Aqui eu vou fechar um pouquinho também Com o modificador de escala E aqui aparentemente Essa primeira parte está ok Agora na parte de baixo aqui Nós podemos fazer quase que o mesmo procedimento Vocês vão notar aqui que eu vou pegar a mesma peça Até mesmo vou deixar uma cópia aqui por enquanto Pegamos a mesma peça Vou fechar ela aqui um pouquinho Aplicamos o modificador Bend a ela Modificador que cria torções No eixo X E o ângulo A direção aliás 90 Vista front mais uma vez Com a vista front Posicionamos esse objeto aqui Nesse primeiro instante Pode parecer estranho Esse tipo de modelagem que nós fazemos assim Pegando as peças Colocando num canto Noutra Mas Isso ajuda muito No desenvolvimento de modelagem Quando você tem uma peça pré-definida Você imagina a topologia dela Mais ou menos da forma que seria E já a modela aqui Fica mais fácil Fica um pouco mais fácil na verdade Então convertemos esse modelo aqui Como editable Editable Poly Fazemos aqui um novo Connect Excluímos essa parte aqui do fim Parte finalzinho da peça E aqui Aos pouquinhos Vocês vão perceber Que o modelo Ele começa a surgir Claro que não está lá Grande coisa Porém o modelo Já começa a aparecer Alguns detalhes Como vocês podem ver aí Já temos duas partezinhas Pequenas Porém já existem Então aqui continuando Sobre esse mesmo modelo Vamos aumentar um pouquinho A saída aqui Voltamos para a vista front E aqui eu vou fazer o seguinte Vamos dar aqui um looping Então vou selecionar aqui Essas duas edges Temos duas edges selecionadas Na vista front Com essas duas edges Damos um looping Ele vai selecionar Todo o nosso modelo aqui em volta Vamos criar aqui Uma extrusão Pressionando o botão shift Puxando aqui um pouquinho Para fora Aumentando a largura Para aumentar a largura Temos que centralizar também O nosso gizmo Então aqui já aumentou bem a largura Voltamos para a vista front E reposicionamos aqui Os pontinhos de vertex Mais uma vez De forma manual Então aqui eu vou reposicionar Mais ou menos aqui Se quiserem habilitar a opção See truth Fica fácil E assim vocês podem enxergar Através do modelo Eu vou deixar mais ou menos aqui Nesse momento não precisa ficar muito exato Depois nós voltamos corrigindo Alguma coisa Que for necessário Por enquanto aqui é só Então aqui eu vou aumentar um pouquinho A largura dessa peça Aqui acima Mesmo procedimento Vou selecionar aqui Com o modificador aqui Aliás a ferramenta select and move Vou habilitar a opção add constraint E vamos mover essas peças aqui Em relação às edges Então elas não saem aqui Do alinhamento das edges E assim fica melhor Para poder editar esse tipo de objeto Aqui o mesmo procedimento Ok Voltamos para a vista front E desabilitamos aqui o edge constraint Vamos deixar como none Uma vez feito isso É só voltar aqui para a modelagem livre E essa modelagem Praticamente ela vai ser toda Feita de forma livre Como vocês puderam ver aí É bem simples Tá? É só ir modelando agora Naturalmente Então Marcamos aqui Algumas edges Puxamos essas edges Aumentamos aqui Tamanho Fazemos aqui um bridge Então unimos essas duas partes aqui primeiro E como vocês já devem ter percebido O nosso modelo também é simétrico Então não preciso fazer os dois lados aqui Eu estou fazendo Porém não há necessidade Se vocês quiserem parar de fazer aqui Um dos lados É só deletar aí E fazer somente um lado Depois vocês podem aplicar a ferramenta simetria Que vai dar tudo certo Mas aqui eu vou Vou modelar os dois lados de uma vez só Que de certa forma aqui Pode ajudar um pouquinho também Então voltando aqui a modelagem Mais uma vez aqui Eu vou fazer aqui um novo recorte Vou dar um novo connect Vou poder ajudar aqui Nesse detalhamento Aqui eu vou puxar um pouquinho Muito bem Selecionamos aqui Duas edges Puxamos essas edges aqui Até o extremo Vejam aí que Vamos puxar até essa parte aqui Mais ou menos Com essas duas edges selecionadas aqui Damos um bridge Conectamos aqui através de um ring E um connect Aqui também Da mesma forma Damos um ring E um connect Dos dois lados aí Vão conectar Mais uma vez aqui Ring Connect E removemos essas edges aqui dos cantos Então vou dar um loop E um remove Ctrl remove Para poder remover os vertex também Tá Não podemos esquecer E aqui dois cliques apenas E já vai selecionar aqui em looping E eu quase que fechei essa parte aqui de baixo Quase que está ok Que é só aumentar um pouquinho o tamanho Que vai dar certo Perfeito Vista front mais uma vez Na vista front eu percebo aqui Que o modelo já está melhor A aparência dele já está Mais próxima daquilo que eu quero Ok Aqui nós vamos posicionar Bem próximos A esse detalhe Então vocês vão notar que essa peça Que ela possui um detalhe Nesse ponto Vamos tentar deixar aqui bem próximo Aqui também eu vou adicionar Mais um segmento Então vamos dar um chamfer Nesse recorte Ok E aqui eu continuo posicionando aqui Os pontinhos de vertex Aqui mesmo procedimento Ok Aqui está Já está legal Já está bom Próximo passo agora É fazer a seleção dessa base Então vou selecionar toda essa base Aqui como vocês podem ver Com essa base selecionada Pressionamos o shift E reduzimos o tamanho dela Reduzimos o tamanho Vamos deixar aqui um alinhamento Então vamos pegar aqui Os pontinhos de vertex Vamos alinhar um pouquinho mais acima Ok Vista front mais uma vez Para ver o que foi feito aqui Então aqui eu já percebo que está Está ok Vamos só puxar os pontinhos de vertex Um pouquinho mais para o Para o lado E qualquer alteração mais Mais decisiva Qualquer alteração que seja Seja mais clara aqui para a gente Nós vamos fazer no final Ok Senão fica muito complicado Fazer já os detalhes Nesse primeiro instante Então vamos dar aqui Ring Connect Vamos lá na vista front Posicionamos aqui o connect No local desejado Então aqui mesmo procedimento É só Colocando aqui através Da seleção de vertex Então vejam aí que Funcionou já Aqui também mesmo procedimento Ring Connect Vista front Levamos aqui até a posição correta Então aqui eu vou deixar Mais ou menos nessa direção Não precisa ficar perfeitinho Isso aqui é somente Para a gente poder perceber Como que vai funcionar Aqui a modelagem E aqui vamos dar Um target valve Então damos um target valve Aqui Outro aqui E outro aqui Então vocês vão ver aí Que o volante Ele já começa a aparecer Bem agora Agora já dá mais Essa característica de volante Então aqui Continuando aqui na seleção Vamos para a vista front Mais uma vez Eu já vou ligar Essa peça aqui Lá na peça de cima Tá Só que antes De ligar Eu vou pegar Essa peça aqui acima Vamos dar um loop nela E vamos fazer igual Nós fizemos na peça abaixo Então vamos reduzir aqui Na lateral Vista front Vou descer um pouco Ok E com esse efeito aqui Vou trazer esse pontinho De vertex também Um pouquinho mais Para dentro Perfeito E com isso Podemos já fazer Essa união Que eu acabei de citar aqui Antes de fazer Essa união Vamos dar aqui Um loop e um chamfer Vamos chamfrar Essa peça aqui Mais uma vez Aumentar os detalhes dela Ok E uma vez que fizemos isso Eu vou pegar Essas duas edges aqui Juntamos essas duas peças Com a ferramenta Itet Pegamos as duas edges Aqui abaixo E damos um bridge Ou um bride E assim Unimos a peça De cima A peça de baixo Vista front Agora é só fazer aqui Através do connect Manualmente Vou posicionar aqui Esse polígono Acompanhando o desenho Do volante Mais uma vez Como vocês podem ver Aí já Apareceu Já um O resultado Mais ou menos Aqui do que nós queremos Claro que vamos melhorar Um pouco Mas aqui já dá pra ver Bem mais claro Agora o volante Aparecendo Vamos dar um looping aqui E agora sim Muito bem Agora pra fazer a parte de cima Aqui desse volante Nós vamos fazer igual Nós fizemos na parte abaixo Primeiro puxamos aqui Nosso modelo por completo Damos um Bright Conectamos o centro Através de um ring Connect Vou colocar aqui Três segmentos Já de uma vez Aqui eu dou um connect Com dois segmentos apenas Então damos um ring E um connect Com dois não Com um segmento E removemos essas Partes aqui dos cantos Através da ferramenta Remove Aqui como vocês podem ver Mais uma vez Puxamos um pouquinho Pra dentro aqui O modelo Vista front Sempre voltando Pra vista front Podemos utilizar A opção Seatrutes também E aqui vamos Recortar esse modelo Então vamos recortar Pra não tirar ele Do alinhamento E aqui vamos Legenda Adriana Zanotto